Levantar a bola lá pra dentro da grande área, Campas, encara a marcação, cruzou a bola lá pra dentro da grande área, buscando o Diego Souza, sobra com o Elias... Lucas Silva, bola lá pra dentro da grande área, buscando o Campas, fica a defesa do Edson, Pedrinho, Ipiranga começou os minutos... Bitelo, esticou na direita pro Campas, por cima do goleiro, o primeiro gol do jogo... Ipiranga, de novo, bola, que passe do Bitelo, a bola bateu ali no bico, quase... Um pouquinho mais à frente, o tapa enfiado pro Diego, abriu na esquerda, o chute e raça da direita... Passe de novo do Bitelo pro Diego, e depois... ...do Campas, Pedrinho... Lembra que a gente falava do Campas pra segurar a subida na frente, o Grêmio recupera a bola rapidamente, o Campas já utiliza as costas dele, o espaço... Você perde o ritmo... Olha a bola esticada pro Campas na direita, errou o passe... Tem a opção do Elias, ele leva no meio, bem marcado por ali pelo Lohan... Só pegar esse gancho da Kelly, o desempenho pelo lado dele é muito bom, ele arrasta... Fora também porque tá lesionado, lesão na panturrilha, e vem o Grêmio, pelo meio, buscando mais um ataque, boa, bola pro Elias... Lucas Silva, Campas, 26 minutos jogado... Já autorizou o Daronco, escanteio cobrado, perna esquerda, lado... Grande jogo, aí o Diego, abrindo com o Campas, o Elias tá lá dentro, pedindo a bola... ...com o Diego Porfírio na hora do passe foi interceptado, Campas, protege, dois em cima... Campas, protege de costas, bem marcado por ali, ele volta recomendo... 33 minutos jogados, primeiro tempo, zero, Ipiranga... Vem Erechim pra conferir o primeiro jogo da grande final do Gauchão... Campas recupera, tem a opção do Lucas passando... Ela sobra com o Campas dentro da grande área, cruzou de cabeça... Todo lance é jogada, Campas, vilhaçante de cabeça... A TV operadora pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo pelo Epic... Pro Diogo Barbosa, fez o passe pro Campas, por cima... E na trave, não entra... E quase, quase entrou, Pedrinho... Ali já domina e fuzila, ó, ele foi dar por cima mesmo, né... Consciente, faz uma leitura perfeita... Tim Led, que é inexplicável... Campas, a disputa contra o Eric... Não sai a bola... Bola sobra no meio com o Lucas Silva... O tapa de primeira... Afastou o perigo, Bruno Bispo... A sobra ainda é do Grêmio com o Campas... Marcação do Falcão... Ele volta com o Campas... Volta atrás... É alto, perigoso por ali, Lucas Silva... O jogo flui... A estrutura do Iperanga de jogo é muito interessante... Diego Porfírio... E olha aí a falta cometida... Quando a bola chega nele, ele sustenta bem... Até pra criar o espaço pros jogadores entrarem nas costas... Porque ele sai muito pra fazer o... Até a próxima... Eu vou teundá... Compre�� a p Cerro de Belo Off ... E vera aí... Eu vou teımar aqui... Eu vou te amar... Eu vou teский a pôr bir opaـ Online... Eu vou te abriando... Eu vou te für cuadro de de Santa...